Eterniza os seus momentos com a SiloCreative Studio. Fotografia para gestantes, crianças, retratos, aniversários, cookies para todos os serviços, culinária, moda, entre outros. Aproveite a promoção. Contacte-nos pelo número 8449-68367. Estamos localizados na Escola Industrial, Avenida 24 de Julho, esquina com Vladimir Lenin. Pessoal, acabo de descobrir uma coisa que definitivamente vai nos tirar da pobreza. Vamos parar de trabalhar feito cães e nos nossos lugares vão trabalhar outros gajos feito cães. E? É assim, pessoal. Ontem, quando saí daqui do trabalho, recebi visita de um alemão lá em casa. Que por ele me ter dado um plano magnífico, eu permiti que ele ficasse no quarto e que eu fosse dormir lá na sala. E a tua esposa? Bem, essa aí ficou no quarto e... foi por uma justa causa, senão eu não estaria aqui com este plano que eu trago aqui comigo hoje. Vocês nem sequer teriam acesso a esse belíssimo plano. Eu não sei se estou a ficar um pouco confuso. Tá, mano, mas é tua esposa. Não confundam as coisas. Eu tive que sair do quarto e ir dormir na sala. E vocês conhecem a minha casa? Minha casa só tem um sofá. Em sofá esse aqui só cabe uma pessoa. Sendo que a cama em questão poderiam dormir duas pessoas. Aonde que vocês acham que eu devia ter deixado a minha esposa ou o alemão? E deixar o alemão na sala a dormir? No sofá? Um sofá que dói quando se dorme nele? Tá, mano. Eu entendo todos os seus princípios e o desejo de comandar. Mas é que é a sua esposa dormir com um estranho. Isso no meio mais estranho, irmão. Não acha? Não é comum por aqui. Será que dá para continuar mesmo? Continuo. Então, essa coisa que eu trago vai nos permitir que nós sejamos donos de tudo e colocar os outros a trabalharem no nosso lugar. Consegue entender? Não. Não entenderam. Tá, leia lá isto com muita atenção e... Me diga o que você acha. Tá, eu não preciso ler tudo isto, mas pelo que eu percebi você quer que nós façamos política. É isso, né? E que eu nem entendo o que é essa coisa de política. Então, leia lá isto só para ver como é que é... É só o menino não. Olhando aqui para esse teu plano malicioso, dá para compreender o quão bom ele é. Eu topo em fazer isso, mas e os nossos empregos? Como é que ficam? É assim. Não vamos mais precisar deles. Quer dizer, daqui a pouco pode ser que não precisemos deles. Porque agora vamos meio que continuar com as nossas atividades normais enquanto tentamos fazer com que esta coisa funcione. Tá, meu amigo. Diga-me lá uma coisa. Não que eu duvide deste presente que tiveste graças à tua esposa, que se não tivesse entregue... Ok, concordo contigo, eu vou recomeçar a frase. Meu amigo, não que eu duvide deste presente, que se não fossem algumas atividades permitidas pela tua esposa, tu não terias... Ah, 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 ah... Ah, bem falem vocês. É, viram? Isso é que vai ser política. Uns não vão concordar com a ideia do outro e vão sem dizer nada lhe obrigar a ficar calado. Conseguem entender? Isso aqui é política, manos. Ah, vem cá, meu amigo. É assim. Disse aqui, na sua entrada, que nós devemos precisar mais dos nossos empregos. E as pessoas que dependem de nós? Nossas esposas, nossos filhos, nossas amantes e os nossos vícios ilegais. Aqueles que eu e tu temos. Como é que vão ficar? Vocês, ao aprovarem estas ideias todas aqui, nós vamos, a partir de amanhã, abrir uma coisa chamada Partido Político, que vai nos representar num povo, que, no caso, são as outras famílias diferentes das nossas. Tipo, nossas famílias não são povo. Então, leia lá isto com muita atenção e eu tenho a certeza que você vai entender. Isso aqui é estranho. Muito estranho. Porque se funcionar isto, meus irmãos, eu lhe juro, nós saímos da noite para o dia de pobres para muito ricos. Bem, ganancioso. O indivíduo que escreveu. Você que escreveu isso? Isso. Tá. E o que são ministros e ministérios? Não entendo. O que é isso? Bem, essas são coisas que nós vamos criar e vamos chamar de instituições. Serão conduzidas essas instituições por pessoas que nós vamos indicar. Você fica com o Ministério X e vai ser ministro desse tal ministério. O trabalho desses ministros vai ser fazer com que os ministérios finjam se importar com o povo que no caso são as outras famílias diferentes das nossas famílias. Eu não sei se vocês conseguem entender até aqui. E com isso tudo, obrigar que as outras famílias, que no caso não são as nossas famílias, nós aqui, nos paguem muito dinheiro que nós vamos ter que dar nome a esse dinheiro. Chamaremos esse dinheiro de imposto. Conseguem entender? Imposto. É já razão de existir esta coisa que tem nesse papel que você tem aí, chamada Ministério das Finanças. E, claro, vamos ter o ministro para poder cobrar e entregar o dinheiro para nós. Ah, não tá. Bem, lendo aqui este papel que me deu sobre ministros e ministérios, vejo que com o perdão do tempo nós acabaremos ficando muito podres de ricos e não vamos ter nem onde guardar o nosso dinheiro. Agora, diga-me lá, aqui, mãe, que não tem aquela parte que envolve as outras famílias que no caso não são as nossas famílias. Como é que ficam essas famílias que no caso não são as nossas famílias? Esse dinheiro, será que vai, de certa forma, ir para esses cidadãos que nós teremos tirado o dinheiro? Para isso, é preciso que leia este papel aqui. Uuuh, cheio de papelado. Hum. Esse ministro das finanças vai fazer muitos estragos. O quê? Depois eu dou. Só que isto aqui é cobrar impostos, levar o dinheiro das pessoas em nome de eles devolver por via de estradas, escolas e tal e depois não fazer isso. Esse é o plano desse gajo. Bom, isso... Isso foi ideia minha. O alemão meio que não concordou com isso e chamou isso de maldade. Só que eu preferi manter porque eu estava ontem à noite um pouco inspirado. Sabes como é que é? Não me parece um bom plano. É uma boa ideia, mas o plano de execução nem que vai custar a vida de algumas pessoas. É por isso... Escutem bem isso. É por isso que nós vamos ter polícias a nos defenderem a todo custo, de noite, de tarde e de dia. Tá? De dia, de noite e de tarde é quase a mesma coisa. Desculpa fazer meio de desentendido, mas é que com o que eu li aqui, eu percebi que o polícia é esse que vai nos defender. É um cidadão aqui. É povo. É de outras famílias. E eu quero saber... Você sabe, dinheiro depois faz com que as pessoas fiquem gananciosas. Eu quero saber, depois que nós ficarmos muito gananciosos, será que nós não vamos afetar o polícia até o ponto de fazer com que o polícia seja o primeiro a nos matar? Deixa assim. Está riduros de uma puta amatola e precisa ir a algum sítio? Em pouco tempo, mas o taco não chega? Liga agora para o Chopela Rei de Maputo, menciona o meu nome e ganha um desconto. O Chopela Rei de Maputo faz também entregas de encomendas. Quer saborear um lanche delicioso de verdade? Ai, que fome! Ana Gil Catering. Temos mini bolos a 449 medicais, churascos, refeições para toda a família, pizzas, salgados, doces e muito mais. Liga para o número 848801418. Faça a sua encomenda e habilita-se a ganhar grandes promoções. Estamos localizados na matola Fomento e fazemos entregas. Ana Gil Catering. Nós somos a qualidade que você procura.